Muitos se falam que fogões de indução são mais rápidos, mas será mesmo? Mas ali na prática, quem será a cozinha mais rápida? Fogão a gás ou fogão de indução? Nós testamos. Algumas informações importantes desse teste. Foi utilizado uma xícara de arroz, 500 ml de água, no final de cada um dos processos foi adicionado aproximadamente mais 70 ml de água, a água, as duas na mesma temperatura, com a mesma panela, o fogão é utilizado praticamente novo, sem nenhum problema de entupimento, nem desregulagem, o cooktop de indução também com a instalação elétrica toda 100%, nos dois casos tentei deixar a tampa fechada, controlando para não derramar, foi utilizado um fogão a gás da Miller, modelo Pia Série Vetro de 5 bocas, a boca utilizada foi a traseira esquerda e o processo todo foi mantido com fogo alto. Já no cooktop de indução foi utilizado o modelo IE6SF, praticamente no processo inteiro foi utilizado o nível de potência 7, e em alguns momentos na potência turbo, principalmente naqueles momentos onde era para chegar até determinada temperatura mais rápido. Foi utilizado a boca traseira esquerda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.